E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu estou aqui com os heads tomando banho. Resolvi gravar para vocês um pouco desse momento, essa imagem linda aqui, e mostrar para vocês primeiro como os heads evoluíram. Como é bom você segurar um head e esperar ele se formar para depois você ver se você vai vender ou não. Porque às vezes ele pode te surpreender, olha só que lindo que ficou esse head com um ano e meio, olha só que maravilha. Segundo, para mostrar para vocês que a fêmea realmente é uma rubina, olha só, ela é uma rubina mal marcada, mas as pintas só estão crescendo e ficando cada vez mais vermelhas. Vocês vão ver no decorrer desse vídeo como as pintas já estão aumentando e ficando vermelhas. Não dá para ver muito porque ela está um pouco arisca, né? E só dá para ver quando ela está de costa para nós, aí dá para ver bem. Mas no vídeo não apareceu muito, mas vai dar para vocês notarem. E olha só o macho, pessoal, quem segue o canal aí, conhece, desde quando ele era novinho, olha só como esse macho evoluiu e como ele ficou bonito. Acredito que a gente vai ter ótimos resultados aí com os filhotes. O filhote dele está ficando lindo também, vou mostrar no final desse vídeo, o outro casal que está formando. O filhote dele está com 7 meses, a feminha que eu comprei de um outro amigo está com 8 meses mais ou menos. Eu vou esperar eles passarem de um ano para começar a criar, mas está lindo também. E o terceiro assunto que nós vamos abordar nesse vídeo é por que eu vendi a maioria dos heads, por que eu acabei com a maioria deles. Na verdade, eu acabei com a maioria deles por falta de espaço. Eu segurei esses dois casais porque é uma cor que eu gosto muito, uma mutação que eu sempre tive vontade de ter, foi por isso que eu comecei com os heads. E eu comprei aqueles outros no impulso porque eu achei bonito, porque eu gostei. E depois eu descobri que eles são uma ave muito territorialista, eles brigam demais entre eles. Os casais, quando você cria, tem que ter uma divisória na gaiola, porque se ele ficar vendo outro macho, aqui do lado eu coloquei um periquito inglês. Se fosse outro head, eles iam ficar brigando na divisória, ou se ele ficar vendo até mesmo um pouco de longe, ele bate muito na fêmea. E quando você tira os filhotes, você tem que ter uma voadeira para colocar as fêmeas e uma voadeira para colocar os machos. Porque mesmo filhotes, eles brigam demais. Quando os filhotes saem do ninho, o macho bate bastante nos filhotes machos. A fêmea, ele até perdoa um pouco, mas os filhotes dele macho, ele bate bastante. Isso é muito ruim, né? Para mim é um problema, porque eu não tenho muito espaço. Inclusive, eu vendi aquele casal de ringneck meu verde com a fêmea albina e me arrependi bastante por falta de espaço. Eu acabei vendendo no impulso também. Eu comecei em um outro trabalho e estava meio sem tempo para cuidar. Eu precisei de um dinheiro também e acabei vendendo e me arrependi bastante. Agora, os heads, eu decidi acabar porque eles eram muito briguentos. Segurei esses dois casais para um projeto futuro. E dei prioridade para os ingleses, que o pessoal do canal gosta bastante. E para o projeto arco-íris, que a gente está começando aí também. Então, eu fiz mais esse vídeo porque o pessoal pergunta sempre cadê os outros heads, por que eu vendi, por que eu acabei com eles. Então, é por esse motivo. Se você tem uma criação de head, você tem que estar mais preparado. Ter gaiolas maiores, de um metro por cinquenta, por cinquenta pelo menos. Ter um espaço legal, divisórias. Ter uma voadeira para colocar os filhotes fêmea e os machos separados até eles se formarem. Porque se você colocar tudo misturado, eles vão começar a acasalar. E vai começar a brigar entre eles, entre os filhotes mesmo. Vira um rolo danado. Então, eu prefiro esperar mais um pouco, quando eu tiver mais espaço para criar eles com qualidade, e aí eu volto. Por enquanto, eu vou ficar só com esse casal aqui, adulto, e o casal de filhotes que está na voadeira lá, separado. Como eles são só dois, aí não briga, né? Porque é um macho e uma fêmea. Mas se eu colocar mais três casais lá, por exemplo, se eu soltar esse aqui lá, eles já começam a brigar novamente. Então, esse aqui é o outro casal de filhotes que estão formando. Gravar para vocês só um pouquinho aí deles aí. Ainda estão na muda de pena, não terminaram. E eu acredito que ele vai ficar lindão e bonito como um pai. Então é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostaram. Quem gostou, deixa um like. E não esquece de se inscrever no canal. Valeu! E não esquece de se inscrever no canal.